Boa noite, veja em instantes no Jornal da Gazeta. Novas escutas feitas com autorização da justiça revelam que o PCC pretendia proteger dados de computadores. Entre as informações que deveriam ser protegidas estaria a movimentação financeira da quadrilha. Após mais um protesto em São Paulo, o dia hoje foi de contabilizar os prejuízos. Desta vez, a zona oeste foi a mais prejudicada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 60 pessoas foram detidas, mas já foram liberadas. Justiça determina a volta da inspeção veicular em São Paulo. E ainda, sujeira, lixo e mau cheiro. Essa é a situação de um dos principais rios de São Paulo, o Tamanduatei. Nossa equipe percorreu a trajetória do rio e mostra os problemas causados pela poluição. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. Até já.